Nós somos, aí você fica fazendo porra aqui e fica pegando, ela foi, tá assim, ela foi bem ali ó, o rapaz ele mandou ela se pegar aqui, não foi? Ele não é mototaco ó, a moto dele, a ilha da Maxi, você não pode, você é a turinagem, ela até ela que escolheu, não, não é que ela escolheu, você disse assim, eu não sou, eu só vou por um placardinho, eu vou com ele, é o certo e comigo, é o certo e comigo, porque é o correto, você, você é o safado aqui pra enganar o passageiro, é, porque se ela, se ela não tinha essa safada sua aqui, ela não tinha pegado você não, ela tinha até o negócio de mototaco, nós pegamos a varar, não aqui da pastada, a torcida ela chama pra um placardinho, aí sim, ele pode levar, agora pegar assim não, até porque, a plataforma, não, eu não estou construindo uma borra, você que está falando de bicicleta, nem eu sou moleque não, eu estou só te falando que você, não vem a gritar comigo não, você está errado, não, gritando eu falei que você não podia levar ela, porque você não é mototáxi, você é mototáxi, você é mototáxi, Aí é pa característica, você não paga a vará, você não paga a vará de prefeitura não, parceiro? Você não paga a vará não, nós pagas, nós pagamos caro, não é que delegacia não, você tem que ter consciência, a plataforma não autoriza, você ia trabalhar isso aí, a plataforma não autoriza, a plataforma não autoriza você pegar passageiros, se você é aí, viu? Agora você está fazendo serviço inletal Porque você não está Onde é o teu alvará? Onde é que tu paga o alvará? Onde é que você paga o alvará? Você não paga o alvará Você tem que ter consciência Essas falas amarelas aí Você usa elas para encrenar o passageiro Isso sim